Música Churrascaria Bivinitira, quilômetro 26 da rodovia Itusorocaba Na apresentação do seu cartão guia-chefe no jantar, as mulheres têm 55% de desconto no rodízio de carnes e pizzas Se você ainda não tem o cartão guia-chefe, acesse guiachefe.com.br e saiba como adquirir promoções e benefícios de todos os restaurantes, bares e pizzarias conveniados Música